Adquirir a versão completa. Ah, esta é de teste! Ui! Espera, a versão de teste só pode ser jogada com o convite e o amigo da versão completa. O teste é completo então? Tenho, já tenho enviado convite. Ah! Olha malandres! Mas tu compraste isso, foi? Então? Epá, se não veio na Playstation Plus é porque comprei. Pensei que eu tinha isto na Playstation Plus, mas é isto. Mas também na altura, se compra isto, também deve ter sido para aí e aqui. Os 10 paus, não é? Isto foi muito barato. Mesmo o preço original dele não foi 70. O preço original dele, acho que quando saiu, era 40€. É como agora o Tony Hawk. Também estão à espera que... Novo jogo, não é? Que seja baratinho para comprar o Tony Hawk. És tu que mexes tudo, não é? Epá, acho que sim. Não sei, vou meter novo jogo. Vamos embora. Quem é quem? Eu sou o Narigu da direita. Agora escolhemos. Agora escolhemos. Qual é o seu plano depois disso? Eu não sei. Eu não sei. Eu não tenho realmente pensado sobre isso. Você não pensou sobre isso? Isso deve ser o primeiro para você, Mr. Overthinker. Há uma diferença entre overthinking coisas e ser inteligente, Leo. Você impõe que eu não sou inteligente? Tuas palavras. Não as minhas. Ei, eu não posso ser inteligente no teu livro. Mas eu tenho que ser feito. Não posso argumentar com isso. Vai, Costinho, eu escolho um. Ah, se eu estiver, então. Escolho já aqui o mafioso. Diga. Assalto à mão armada, cumpriu seis meses de um tal de oito anos e tu? Nem vi o teu. Para saber que mafioso eras tu. Era de... O gajo era contabilista e o gajo é preso por fazer... Ih, colarinho. Colarinho. É do BES. Pá, não me faças muitas perguntas, meu. Não, 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 não. Porque isto tem uns plot twists e eu não quero... Eu queria ter lido ali o que era a tua história, mas nem consegui ler. Ah, basicamente é isso. É isso. É um gajo que desviava dinheiro e não sei quê e foi preso por causa disso. Porque não... Foi entalado por um gajo. Que ambos conhecem. Mas pronto, isto agora... Aquilo é... É meio do jogo, aquela imagem que aparece no avião. Isto agora vai começar de novo. Início. Ok. Acho que começa comigo a ser preso e tu já lá estás ou é ao contrário? Eu já não tenho certeza. O que é que eu sinto assim também vou... meter a transmitir que é para eles poderem ver quem quiser. E ai, pux. Fuga de Alcatraz com Big Ben. Está aqui já. Se der merda, o culpado é um dos dois. Fuga de Alcatraz com Big Ben. Fuga de Alcatraz com Big Ben. Fuga de Alcatraz com Big Ben. Sim. Até é difícil quando estás a fazer muitos artigos de trabalho. Sim. Isto dá para ir fazendo na boa. Ok. Escrito a do vídeo. A way out with Costi, por exemplo. Muito bem. Não, estamos aqui só... Falar de barro. Do jogo, aí vai. Só eu sou da direita. Não é? Sim. Ah, isto aparece split screen na mesma. Ok. Não sabia. Pensei que isto jogando online não aparecia no ecrã dividido. Também não. Mas assim dá para ver o que tu fazes. Ok. Estou a perceber a jogada. Por isso é que é os dois. Agora eu tenho que sistema aqui ao... Agrado. Move your asses inside. Eu já, yes. Move it, maggots. Get inside. E tu quando jogaste com o Inesco, este é o personagem que estás ou o que eu estou agora, o Roland? Eu acho que escolhi o outro. Eu acho que escolhi o teu, yes. Yeah. Ok. Hey, are you ok? What do you want? Se nem eu me lembro do que és tu. Nada. Nada. Então vasque saí. Claro. You're up! Get in there! Eu nem sabia era disto que... Que tu podias... Que só um é que precisava apertar o jogo. Não precisavam o seu dois. Neste ele vai. Dê-me isto. E tu vai vendo o que é que eu estou a fazer também, não é? Sim, sim. Ok. Vem aqui agora. E o teu personagem tem uma chaveta, faça voa. Quando isso eu escolhi o da direita? Eu tenho uma nariguda, por isso, vim embora. O que é que eu estou a fazer? Olha só. E olha lá, velho. É lá, velho. E olha lá, velho. Eu já estou a fazer o que eu estou a fazer. Eu já estou a fazer as brincadeiras. Eu já estou a fazer o que eu estou a fazer. Eu estou a fazer as brincadeiras. Não, não. O Ruben. Ah, grande malandro. Sleep, eat, fight. Eu tenho que ter de se acostumar. Eita, estou todo novo. Não, não, não. Não, não, não. Ah, velho. Eu sou um homem morto. Vai, meu cabinho. Me dá, velho. Seja bem. Você está limpo. É isso suficiente? Ei, guarda! Meu nome é Williams, e essa é a minha prisão. Algumas perguntas? Sim. Quando nós permitimos visitar aqui? Não importa. Vocês dois, brinquem-se, agora. Não importa, não importa. Tem que colocar a perna ali, olha lá. Não importa. Vamos escapar de novo. Vamos sair. Nós não temos todo dia. Vá, 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 vá! Pá, mas está frio, é? Tem que haver sempre uma desculpa. Não. Não. Ok. Ah, sim, é curta, mas... Pelo preço do jogo, não está nada mal. Ou até, eu disse já, eu pensei que o jogo acabava logo quando eles saíam da prisão. Oh, sim? Você não parece livre para mim, cara. Eu estou livre, cara. Finalmente, talvez, não é? Mas ainda está aí outro gajo a querer dar-te por cá sete, cuidado. Não. Não é minha coisa. Não. Eu vou dormir porque eu gosto de açar para ele. Eu vou dormir porque eu gosto muito para ele. Pelo menos. Deixado. Ei, Léo. O que você sabe que você tem um novo cobrado. Quem é? Eu não sei, cara. Ela é um ruptad. É, não tem problema. Vamos começar agora, óbito. Vamos! O que é isso? Eu disse que faça isso! Vamos! Ei, dê isso fácil, cara! O que está acontecendo com você? Fechando a sala 48! Ok, vamos! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei, cara! O que é isso? Não, não! A probabilidade é isso! É uma matéria que, por acaso, não tinha muita vontade de ter. Não parece muito má! Parece muito má! Por acaso, parece uma matemática, mas é muito mais fácil! Ai ai! Chegou-te! Vamos encontrar fotos de interesse por assim! O que você está olhando, cara? Eu vim para o que é isso! Fique, cara! Fique, cara! Fique, cara! Fique! Você acha que você tem esse lugar? Ei! Você tem um problema? Sim, estou olhando para dois deles agora! Sim, sim, você está tentando de me arrumar? O que vai fazer? Ah, só vai embora, cara. É o que eu pensei. Uma. Ei, você tem uma luz? Sim, claro. Posso beber uma fita? Ah, desculpe. É o meu último. Como é que você tem uma luz? Ah, desculpe. É apenas uma fita. Sim, mas é o meu último. Desculpe. O último, meu último. Eu não estou ligando uma fita, certo? Ten. Vocês parecem estar gostando de se divertir. O sol está brilhando. O que não gostaria? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você está em prisão e você está gostando do sol? É as coisas pequenas, cara. Sim, você está certo. Vamos só esperar que você não conseguiu desculpe. Ei, vamos lá. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Se você está fazendo? Se você está vendo? Se você está vendo? Eu poderia fazer 20 sem desculpe de desculpe. Sim, claro. Eu gostaria de ver isso. Eu vou mostrar. Mas esse cara, se ele me vê que ele me desculpe, ele vai desculpe de desculpe. Não se preocupe. Só faça 20. Ok. Não diga que não me acreditava. O que você está fazendo? O que você quer, pequeno peixe? O que está acontecendo aqui? Não tem nada de seu negócio. Agora, sai daqui. Ele é um cara difícil, não é? Você está procurando problemas? Não. Mas eu vou deixar que eu sei onde estou. Ei! Deixa-me ir! There you are. It's time to play. What the fuck do you want? It's not about what I want. It's about what harm wants. That piece of shit better be happy is on the outside. It might be on the outside. It's not the same. I'm going to see what you are doing. And I don't really like you. So it's a win-win situation for me. I already put my face on the right. Hey! Hey! What the hell? What are you doing? I just saw it. I just saw it. I just saw it. Come on, motherfucker! Let's go! Let's go! Let's go! Good, man! I'm going to kill him. 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 Good, man. Good, man. Wow! One, two. I'm going to kill him. Super! Wow! I'm going to kill him. I can't hit him. I'm going to kill him. I'm going to kill him. I'm going to kill him. You need the hand. Ui! What the fuck?! It's not a little guy to tear up the shoes. Look at this! Don't get him. Look at this. Também. Toma. Toma. E a cabeça. E agora vai dar um tiro para o lado de certeza, não é? Para o Pipi! Ajudamos bem ele, não é? Ordem! Break it up before I put you all in solitary. Go on! You better watch your back. You! O gajo ficou pior do que tu. O gajo ficou pior do que tu. Stay there away from me, ok? Que tempo era? Não que se veia. Espera só um bobo. Tudo bem? Vamos lá. Come on. Come on, I don't got all day. Alright. Thanks. Yeah, yeah. Next... In the pit element. I'm here, ok? Viu a iva? Ele não aguarda, é claro. Não é mesmo. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo quando eu estou com medo? Claro, claro. Só na chapada. Vamos aqui comer-te. Já temos aqui o... Já temos aqui o... O que você acha que é? O que você acha que é? Não, 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 não. Olha, olha, olha. Outra vez é boa. Outra vez, mano. Esse cara é chato pra caralho. Ah, claro eu vou. Agora é a tua vez, velho. Siga. Olha, olha. E agora? E agora sou eu. E alguém vai pôr a cara no forno. Já fiz forte, claro. Não deixe de pôr logo aqui. Já fiz a história. Olha, 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 olha a faquinha. Olha, olha, olha a faquinha. Toma! Nossa! Eu vou fazer muito tempo. Já fiz, velho. Vamos para vocês. Vamos lá. Temos que fazer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, sim. Vá lá. Vá lá. O que vês vás? Quem quer morrer primeiro? Você? Vá lá. 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 O Jacques estava ao vivo, não era? A fazer Roland Garros as apostas. Vá lá. Ele agora, pelos vistos, está a ver a nossa transmissão. Está a dizer... Eles agora pegam num lança-roca, decidem num t-rex e fogem na boca de uma baleia. Eu pedi ele para não fazer spoiler. E ele estragou já a experiência toda. Olha, não sei onde é que tu estás. Mas eu estou aqui com a enfermeira. Eu estou bem. Onde é que tu estás? Ui. Tudo bem. Tudo bem. Só resta-te por um tempo. Sim, sim. Obrigado. É isso. Já está ali o manhoso. E aí vai. É o manhoso. Ui. Estás a ver, não estás? E aí, estás todo decidido ao menos. Ei. 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 Eu sou Leo. Vincent. Escute. Obrigado. Não me dê. Eu quero dizer, cara. Não me dê. 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 Mas não me dê. Ele está agora. Você pode me fazer um favor? Como o que? Tem algo que eu preciso. O que é exatamente? Não, cara. É simples. Eu só preciso que você assiste a minha volta enquanto eu consegui. É tudo. Desculpa. Não me interessa. Não. F***. Eu vou fazer o mesmo. Espera, espera. O que? Você não pode apenas sair daqui. Claro que eu posso. Nós vamos ambos acabarmos na caixa. Bem, eu não tenho uma escolha. Ok, ok. Eu vou te ajudar. Apenas não se acertar. Ok. Tenha o seu olho aberto. Sim. Vou dar uma cantada na primeira estrela. Eu sacrifico-me por ti. Onde é que há filha? Não é muito bonito. É muito lindo. Onde é que eu posso fazer para ti? Eu tenho uma espécie de sangue. Posso beber um pouco de água, por favor? Claro. Obrigado. Obrigado. Aqui você vai. E eu vou fazer uma espécie de sangue. Deixe-me esperar para essa guarda se mover. Espero que eu não se preocupo com você. Claro que não. É o meu trabalho. Volta para a trabalho. Então, como você acabou de trabalhar em uma prisão? Vincent, quero fazer algo errado. Não, nada está errado. Estou bem. Isso é frio. Olha o que você fez eu fazer. Alguma coisa mais? Sim, eu tenho essa triste dor. Preciso algo para ela. Qual tipo de dor? Eu não posso colocar isso. Eu quero dizer, parece que tudo está acontecendo. Você sabe? É muito ruim. Deixa eu saber quando você pode ser mais específico. Não, não. Tranquilo. Só na surra. Alguma coisa e fazer um xixi, se eu lhe informar. Onde é que vais para essa ferramenta agora, Zé? Cuidado, hein? Olha aí. Ei, o que está acontecendo? Nada. Vamos lá. Sim, claro. O que você quiser ver agora, Zé? Por favor. Tchau, zó. Então, qual é o seu plano? Me desculpe, eu sei o que você está acontecendo. Eu não sei o que você está falando. Vamos agora. Olha, eu aprecio o que você fez lá atrás, mas você precisa voltar. Ei, o que? Eu tenho certeza que você tem razões de sair daqui, mas eu preciso sair daqui também. O cara acha que tu és um bocadinho viado. Não é o meu problema. Só ofereço a minha ajuda aqui. Ei, você sabe o que? Eu não preciso de ajuda. Eu consigo me ajudar. Sim? Como você fez na infirmaria lá atrás? Você está tentando ser engraçado? Não. 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 Escute. Eu estou na parte de tudo. Eu estou tentando te entender que você realmente pode usar a minha ajuda. Como eu disse, eu consigo me ajudar. O que é o Harvey, então? O que você sabe sobre o Harvey? Quem você está falando? As paredes estão correntes aqui. Eu deveria acreditar nisso? Vamos dizer que você e eu temos algo em comum. Nós dois amamos mortos. E aí, velho. Você não sabe nada sobre mim, cara. Talvez não. Mas o Harvey matou alguém muito perto de mim. Com ou sem você, eu vou por ele. Mas eu tenho certeza que as chancesas seriam muito melhores se não estivéssemos. E você sabe disso. Não. Vamos lá, Zé. Ajuda lá o homem. A conversa. Para depois, no final, ficarem amigos. Olha, graficamente pensava que ia ser uma coisa bem piorzinha. Até não está nada mal. Sim. Não é uma cena super detalhada. Mas pá, para aquilo que pôs ao que é, está bem bom. Está bem bom, sim. Sim, sim. Na próxima versão de teste, dá para jogar o amigo. Ou seja, isto é muita malta. Se calhar, tipo, olha, eu pago 10 euros. Tu pagas 10 euros. Compras tu o jogo. E pronto, jogamos os dois. E pronto. É mais isto. Ou até para quem divide conta, sabes? Aquelas contas primárias. Ah, pois. Sim. É o meu plano. E eu decido o que vai lá. Entendeu? Claro. O que você diz. Eu quero dizer, cara. O homem não perdoa. Não sei. Eu não comprei agora. Ah, agora começa? A fuga? Eu acho que até está naquelas promoções do clássicos de uma geração. Aqueles que estão lá na Porta Santana. Ei, Leo. Não. Então, mas já fugimos? Não. Isto agora está sempre a voltar a esta parte do... Tipo, imagina, faz o primeiro capítulo. Volta ao avião e eles a conversarem. Agora faz o segundo capítulo. Pois, mas isto, pelo jeito, já é fora da prisão, não? É. Esta cena do avião é tipo... É a última cutscene antes da missão final. Eu não sei sobre essa parte de salvar a minha p***. Mas eu lhe darei isto. Você ajudou. Um pouco. Um pouco. Vincent. Um pouco. Um pouco. Certo. Aumaite. Eu gostei de não dar o valor ali ao Vicente. Ah... mal agradecido... Haha!! . . . . Fred, tem um minuto? . 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 Eu vou voltar Ah já compraste o Fifa já vai voar como antes Vem em casa do Ivan Tudo bem, o que queres? Temos alguns trabalhadores aqui Preciso mudar o cenário Ah, desculpe, estamos feitos Claro que poderíamos fazer algo, certo? Acho que poderíamos usar algumas mãos extra por aqui Isto é a tua praia Eu sou mais na porrada a tua convenção das garras com dinheiro e tal, por favor Leo, corre-se, não temos todo dia Nós estamos comendo aqui Vamos lá então Agora sim Pegue o que? O furmão Pegue o que? O furmão Pegue o outro Os nomes estranhos que dão estas malgras O que? Não tem nada Não tem nada O que? O que? O que? O que? O que? Ei, guarda. Minha bruma acabou. Não se estarei lá. Pegue um novo. Ok. Ei, cara. Parece que você perdeu um lugar. Sim. Parece que eu tenho. Obrigado. Você é bem-vindo. Eu não te vejo antes. Primeira vez que estou trabalhando aqui. Sim, é a minha primeira vez. Não sei se estou gostando. Mas eu fiz pior. Você me engana? Isso é o melhor trabalho. Você recebeu a vista, o cheiro do tar. Você se sente ruim. É perfeito. Mas eu não sei se eu quero ficar acostumado a isso. Carrega no L2. Você está falando do guarda-me. Ei, minha bruma está rompida. Você não faz isso. Você tem que ficar aqui a esfargar. Não, eu vais ter que fazer uma cena qualquer. Mas eu já não vou no buquê. Acho que podes vir aqui até comigo. Acho eu. O formão é aquela merda, a lima que ele roubou. Parece que é um trabalho difícil aqui. Ah, o carrega. Não, ele não é assim. Não é muito ruim? Você me engana? Bem, você sabe. Você tem que estar fora. Estou bem, irmãs. Estou bem. Não temos todos os dias. Estou bem. Estou bem? Estou bem. Estou bem. Boa noite, vem aqui. Claro. Agora voltem para o trabalho. Sim. Tudo bem, precisamos voltar novamente. F***, os guardas estão olhando assim. Então, eu ouço que você é o cara que sabe como pegar as coisas aqui. Bem, depende do que você quer. Eu estou falando com ele. Ei, posso te perguntar algo? O que está acontecendo? Não, não. Olha, você é um guarda de prisão quase como estar em prisão? Eu quero dizer, você está aqui, sempre com nós. Você é um cara inteligente? Vamos lá, cara. Eu estou só tentando fazer uma conversa aqui. E quem disse que eu queria uma? Tudo bem, tudo bem, eu te deixo em casa. Mas você é melhor. Ok, preciso encontrar um caminho de volta de novo. Claro que está em casa. Vincent, me deixe de sair. Espera. Eu vou te romper o lock para você. Essa prisão não faz barulho nenhum. F***, estes guardas também são uns tontos. Just need to give Fred the tool now. É um livrinho. Hey Leon. Como é Fred? Tem uma teoria especial a ler. Ele está não é na prisão, oh ben, que é o meu gajo. Por acaso muita gente sempre fala quando eu gostava de ir aos Estados Unidos, a Nova York, que sempre gostava de ir a São Francisco. Porque tenho a ideia que é muito parecida visualmente com Lisboa, de fora. E depois, eu queria ver o animal atrás, como é que tinha feito isso? Olha o guarda, olha o guarda, olha o guarda. Olha o que vai aí! Ah, já estava com o... Podes parar a meio, podes tipo cancelar e depois começas de onde estávamos. Ah é? Ele não fica aquilo à vista? Não, não. Ele tapa com a Sanita e depois desvia e continua. Deixa-me só. Tenho aqui a ficar. Só um bocadinho, mantenho já. Então vá, vamos lá tentar. Posso? Certo... Espera deixa que ele vai... Certo aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah... Ou agora vem para cá... Pode ir, pode começar... Veio o guarda do outro lado agora Cancela, 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 cancela Ui, fora foi por pouco O que é que se passa, nada, nada Passa a nada o guarda Estava-me só a tocar Dá-lhe ai conversa Espera ai, espera ai, não faço nada Sim, sim, vamos já, vamos já Sim, sim, vamos já Desculpe O que? O que? Eu não posso dormir, você tem um livro que posso ler? O que eu vejo? O que eu vejo? Ui, 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 ui Ui, 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 ui Que barulheira, em tanta barulheira Ninguém... Boca, na fuga do Alcatraz eu estava a colherzinha E a colherzinha e a gente e a raspando E não, não picava Vamos ver Vamos ver Eu acho que já estou Ok, eu estou terminando Ei, eu vou te dar uma ferramenta Vamos, vamos já Eu não quero dormir, deixe-me alone Estão a vir? Estás à vontade Não, estás à vontade O gajo vai falar agora é comigo Mas ele para aqui primeiro Ah, pois tu estás primeiro que eu, tá certo Pois é, tá certo Vamos lá 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 Está a vir para o pé de mim Mas ainda tens tempo Estás à vontade Estás à vontade Estás à vontade Pode descancelar Espera aí que eu vou cá Ah é? Ei guard O que você quer? Nossa Eu quero perguntar uma pergunta O que agora? Olha lá O gajo não houve a picar Não é mesmo Como guarda Mais do que você pode fazer Se não estiver para a cama Estás ao mesmo tempo Elio Sim Mas foi mal feito O gajo não foi para aí Mas depois não apareceu aí Ok, vamos lá Vamos lá Lights out Vai Agora vem para dar a boca Tem o momentoizado Até o momento This smell man Desculpa, eu perdi um pedido Vamos lá para baixo Vamos lá para baixo Leo, preciso de ajuda aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí, não corta as pernas Vamos lá Você vê uma maneira de desligar o fã? Ah, você está a ver DG, preciso de ajuda com a porta Vá por aqui Eu não posso, você tem que parar o fã primeiro Vá por aqui Ah, não, você deve estar aí, eu acho que você tem alguma coisa para desligar o vídeo Eu não posso fazer isso só Vá por aqui Eu não posso, você tem que parar o fã primeiro Eu não consigo passar por aí Segunda Eu não vou sair Tá. Eu não vou sair Eu não sou a pessoa Valeu, um lado Eusei Eu sei 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 É uma longa caminho abaixo Sim Vamos precisar de algo para ir abaixo Sim, vamos Espera Por aqui O que aconteceu? São as mesmas caí na madeira? Ou é mais um ano? Sim O que você acha? Eu acho que é diferente nos Açores Lá é aqui Agora é menos uma hora, lá são 6h45 Eu acho que é mais um, acho que é tipo Espanha Não, não, tem que ser o contrário de Espanha O que quer que seja Espanha nos Açores é o contrário Ok, então é mentira Porque as horas andam assim De esta ou esta Apenas que temos o cart Um de nós tem que esconder nela O que é Ruben? O cartão foi esperado E depois traz-o Ter um amante com este conhecimento a gente Ruben Galileu Por isso é que, por exemplo As horas são iguais em Lisboa e em Luanda Porque a latitude é a mesma Só quando a gente muda a hora de verão, não é? Aí é que faz tudo Ah, sim, pronto Mas isso é outro experimento Claro que faz sentido Ah, é interessante Vamos passar a ferro, Ben Ah, se calhar é melhor Ele tem acesso à sal Vai destruir? Vai, vai, vou aqui a outra Vai, vou aqui Vamos ficar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então, quando você está terminando aqui, onde vão todas essas caixas? Se eu sei, vá com esse cara em vez. O que você está fazendo? Shhh, low a sua voz, cara! Vamos lá. Eu tenho certeza que há coisas mais ruins para fazer nisso, Doug. Oh, sim? Eu não sei. Agora você realmente me deu curioso. O que está acontecendo aqui? Eu não quero os guardados ver a mim. O que é o problema? Você está apenas cuidando. Isso é o que eu estou. Não estou. Eu estou fando. Oh, você é um homem inteligente. Você sabe isso? Isso é o que minha mãe sempre dizia. Sim, deixe-se real. Ei, pegue seu próprio cartão! Ok, desculpe. Ei. Ei. Eu preciso um cartão de pão. Oh, posso eu ter seu número, por favor? O que você precisa? É as regras e reguladoras. Não posso fazer sobre isso. É só um cartão, cara. Eu preciso de seu nome e número. Você está seguro de que eu não estou na lista? Qual é o seu nome de novo? Leo. Olha a próxima. Não está aqui. Eu já sei. Eu não sou lá muito diplomata, assim que... Foda-se. Ok, vamos cobrir com as peças. O que é isso? O que é que estão a jogar? É o que é ele. Podes ver, está no... Vem na live do Ben, por exemplo. We need more sheets. É fuga da prisão, só que é em co-op. Tem que jogar os dois juntos, senão não dá para jogar o jogo. Só que basta um ter a versão de testa e o outro ter o jogo, já dá para jogar. É fuga da fora, mano. Faz-te uma cunha, mano. Sim. PUSH! PUSH! Nunca mais saindo da prisão Nunca mais saindo da prisão Estamos escondindo, mano Vamos lá, já chega Não tem mais um Tô escondido já Vamos lá Você está com a pedra do continente Você tem as rodas todas as ladunas A escondida Vamos lá O que é? Vamos lá É o pedra igual ao pedra do continente Não é tranquilo É o cara agora vai ver Oh, cuidado com o casete Oh, cuidado com o casete Oh, cuidado com o casete Ok, vamos ver o que temos aqui Tudo bem, parece bem Ih, está em uma revista Ok Tem que sair dessa guarda agora O meu gancho está dormindo O que você está fazendo? Vá para o diabo para o trabalho Disse, disse Mas não pode ver que há um lutador que acontece lá Onde? O que? O que? Eles não estão lutando Deve de lutar e voltem para a trabalho E o vento foi-te a pegar O que é o diabo? Break it up guys! Stop! Enough! Get out of the way! Come on now! Get off each other! Stop! Mas é que... O quarto está fechado Ele tem acesso à sala O que ele tem acesso à sala Por exemplo Aqui diz que roubo lençóis para mim Ah... Tu se calhar tens que me... Estão a buscar a porta? Eu posso andar com a ajuda da Vincent Eu posso andar com a ajuda da Vincent Eu tenho que ir a tentar... Ele diz que roubo lençóis e eu vou ir à porta É que posso ir a ver? Get out of my face, inmate Não Espera aí Ah é a calia Tens que o distrair e vou lá agora abrir a porta Não dá para fazer nada Ah mas agora já devemos conseguir ir Não dá para fazer nada Será porque zoei só a minha mão que não podes arrancar a porta? Será que já está aqui? Não Quer dizer? Não dá para fazer nada Tem a venta Agora precisamos colocar os péssos em Vamos, dá para me alguns péssos Sim, sim, eu estou chegando Não dá para fazer nada Há aqui uma fuga, digo-te uma coisa Parece-me um desejo da Amadora, literalmente Há aqui uma fuga Olha o que ele disse da tua mãe Não sei o que, eles começam a rodar e chapar É, sim Ok, isso é melhor Ok, isso é melhor Sim Vamos vermos Não, nós vamos vermos Não é realmente É, eu espero que essas pinxas se juntarem É, o que significa? É, pinxas, não um piscas É, nunca conhecesse Ah, caramba E aí Você está pronto para chegar lá? Sério? É um esgoto, nós precisamos de uma luz Ah, f***, eu vou primeiro Você está bem? Ah, sim! Você acha que é um esgoto? Você acha que é um esgoto? Sim... Não vejo nada aqui! Não vejo nada aqui Não vejo nada aqui Não vejo nada aqui Eu só me despeguei um pouco para a esquerda O que? O que? Oh, f***, essa água está com f*** Bem, é f*** Você está ficando engraçado agora? Não, eu estou apenas dizendo factos Você está esperando na verdade F*** você, cara! Acho que você tem que vir até comigo, é isso? Não, eu acho que você tem que encontrar uma merda qualquer Mas já não me lembro o que é Porque esta parte aqui não há Eu tenho que ir para a água Deve ser aquela conduta Ah, está bem Lá, está bem Lá, está bem Lá, está bem Ei, a água está sendo usada, veja se você pode encontrar uma abertura. Ei, Vincent, eu preciso de uma luz aqui também. Agora você está a perguntar quem é o Pinóquio, é o Costilho. Molozinho aqui, veja. Enquanto eu não apontar a luz, você não apontou a luz? Outra válvula aqui, Leo. Outra válvula. Exato. Que é o Pinóquio quebrou. E agora, quando eu tenho que ir? Que é a lanterna? Para onde? Tens que aponte a lanterna. Não sei para onde. Será para aqui? Ah e? Ah e? Ah e? Já está aqui... Já está. É a lanterna, espera ai. VINCENT, enviça-me a luz de luz. Estou indo, estou indo F*** F*** Isso deveria funcionar Está ligado Vincent, me ajuda Era no pontapé Ah não Tem que ser simultaneo Um, dois, três Resultou Esperamos que não existam ratos aqui Provavelmente é Como eu disse, esperamos que não existam Você não está medo de ratos, não é? Eu? Eu não estou medo É só que, você sabe, o que é Eles são desgustantes F*** Aqui também não tem saído Não tem A à direita Não Vamos lá Espera aí Tens lanterna também? Então, espera aí, vamos começar por aqui Nós viemos daqui, não foi? Exato, viemos daqui Não, ai Era a saída Era A Isso Não tem barulho Não tem barulho nenhum F*** Nada mano F*** 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 É muito alto mano E não tem nada para subir Não tem nada para subir Dê-me o seu armário O que é? Eu acho que tenho uma ideia Coloca sua espalda contra a minha Estão me brincando? Só lembre-me de colar contra a minha espalda Não vai funcionar Relaxa É muito alto mano Eu costumo fazer isso sempre como criança Você é louco F*** 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 O Ben dizia ali que faz isto пока aqui E ai ai ai, relaxa eu falo. Calma ai ai ai, dure mamozinho! Espera. Não, não, não. Eu tenho tudo aquilo que estou fazendo. É como não é maior que o teu. 3 3 4 5 5 5 6 7 9 8 10 11 11 11 11 Tá conseguindo ele. Tá conseguindo ele. Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, 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 ok. Vai o que você fez! Fiquei bem no ultiminuto para ver Tem que descer tudo outra vez? Salta Zé! Isto na verdade não levou logo uma chave de fenas no bolso Eu estou chegando Ou seja, a gente falhou um passo por levar uma chave, não é? Ou isto é mesmo assim o jogo? Pelo menos da outra vez também aconteceu assim Ok O que vale é que os gajos andam na prisão por fora, por dentro Saem, deixá-los, entram, voltam É tudo à grande Costinha, continuamos amanhã? Continuamos sim senhor Tenho que ir fazer o jantar Isto dá para gravar assim? A partir daqui não Eu acho que sim Então pega lá no options e vê lá Options Aqui não aparece nada Mas a partir disto está a gravar automático Deve ser sair para o menu principal e depois já deve ser retomar Se retornar ao menu principal, todo o progresso que não salve será perdido O salve foi este último que fizemos Pois, a partir daí Ou seja, a partir daqui é que começamos de início De início não, desta parte Começamos desta parte depois Está feito Eu também vou para a jantinha São 85 Está na horinha Rapaziada Grande abraço meus queridos Até mais Tchau Tchau Tchau